Inscreva-se e ative as notificações, assim você será avisado sempre que tiver novidade aqui no nosso canal. Agora a gente vai aqui fazer uns testes no Onix, vamos fazer aqui borrachão, cavalo de pau, ver como é que o Onix se sai nessas manobras. Ok, já estamos aqui no local onde a gente vai radicalizar com o Onix, vamos ver do que essa belezinha é capaz. Lembrando galera que esse tipo de manobra nunca deve ser feita na rua, ok? Estamos aqui em um ambiente controlado, vamos lá, vamos radicalizar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Opa, pronto galera. Beleza. Até o próximo vídeo. Ok, eu deixo aqui os créditos para o criador do modelo que utilizamos, é o GTR05. E o publicador é o Joe Works.